Olá, pessoal! Estou aqui trazendo mais um vídeo pra vocês hoje sobre o mundo espiritual. Assim como está escrito, a nossa luta não é contra pessoas, não é com alguém da sua família, não é contra o seu parceiro, seu marido, contra o seu chefe, ou com algum amigo, ou qualquer pessoa que seja. Está escrito, e eu vou te mostrar agora como está escrito, que a nossa guerra, porque todos os dias estamos em guerra, que a nossa guerra, ela é espiritual. Então, vem comigo que eu vou ler aqui agora pra você, tá? Olha, está escrito em Efésios a seguinte passagem. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Forte, né, gente? Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí eu quero fazer uma reflexão aqui pra vocês agora em cima disso. Essa guerra, ela acontece no mundo espiritual, queira você acredite ou não, todos nós estamos em guerra todos os dias, porque o inimigo, ele fica rodeando 24 horas em cima de nós, nas nossas vidas, ali perturbando, fazendo mal, tentando nos afastar de Deus, para que eu e você não tenham uma conexão com Deus, nem uma conexão com o alto. E qual que é o intuito dele? É matar, roubar, destruir, destruir principalmente as famílias também. Além de destruir as famílias, o intuito dele também, ele te distrai a todo momento para que você não procure se conectar com o alto, se conectar com Deus. Ele coloca pessoas na tua vida que falam palavras de baixo calão, ou palavras que vão ali como uma flecha no seu coração para te desanimar. Ele coloca espírito de opressão. Já aconteceu algum momento da sua vida que você se sente oprimido, que você se sente desanimado, sem vontade de sair da sua cama, sem vontade de trabalhar, sem vontade de ver pessoas até. Tudo isso faz parte da guerra espiritual. Enquanto isso, eu conto mais pra vocês sobre guerra espiritual. Vai colocando aí nos comentários. Você já passou por alguma guerra espiritual ou por experiências desse tipo, de que não sabe o que está acontecendo, que por mais que você se esforce para o seu trabalho dar certo, para a sua vida ir para frente, por mais que você se esforce para você guardar dinheiro, para você prosperar, para você conseguir um relacionamento, um esposo, para você ter filho, por mais que você se esforce para realizar todos os seus sonhos, às vezes a sensação que temos é que a gente não sai do lugar. Você já parou para pensar? Porque como eu estou te contando, por mais que você acredite ou não, o mundo espiritual existe e ele é muito, muito sério. O primeiro sinal de que você está passando por uma guerra espiritual é você esfriar, não ter vontade de orar, você estar se afastando de Deus. Isso é sinal de que você está numa guerra e ainda não se deu conta. Porque o verdadeiro intuito do inimigo é fazer com que os planos de Deus, tudo aquilo que Deus tem preparado para você, não se realize na sua vida. Então, ele faz com que você se distraia, você não sinta vontade de procurar a Deus e que você realmente se esfraqueça na sua fé. Então, irmãos, vigiem, vigiem e fiquem atentos a todos os sinais de guerras espirituais. Eu já passei por algumas, já tive experiências muito feias em algumas batalhas espirituais que eu estive. Algumas delas eu cheguei até a ver coisas dentro do meu quarto, à noite, no escuro, onde ninguém mais estava presente, mas esse manifestava para mim. A ira dele era nítida sobre mim e sobre a minha vida. Foram noites muito difíceis. Foram noites que eu fiquei sem dormir. Foram noites que eu tive que clamar ao Senhor, clamar ao sangue de Jesus, que tivesse misericórdia de mim e da minha vida. Porque durante várias noites, Ele veio para me matar e acabar comigo. Acredite você ou não, eu espero que isso nunca aconteça com você. Porque não é uma experiência muito agradável. É aterrorizante. Você olha coisas e você vê outras imagens dentro do seu quarto, na noite. Como que você consegue dormir depois disso? Você dorme, você sente algo negro te enforcando. Não é algo agradável. Então, eu buscava o Senhor, eu clamava o Senhor, eu dormia com a Bíblia aberta no meu peito, aberta na minha cara, eu repreendia toda aquela força maligna. E isso durou dias. Hoje, olhando para trás, algumas coisas começam a fazer sentido. Agora, o meu propósito está cada dia mais claro, que eu quero levar a palavra de Deus para mais pessoas. Eu quero levar, falar do amor de Jesus, desse amor que eu vivo, esse amor que eu conheci. Eu quero apresentar Jesus para outras pessoas, da forma que eu conheci, não daquela forma de um Jesus que me foi apresentado lá atrás. que isso não pode, que isso é errado, um Jesus que julga, um Jesus que castiga, um Jesus que não é como um Jesus que me apresentar agora, que eu conheci. Um Jesus que é amor, um Jesus que tem compaixão, um Jesus que eu amo. Então, eu tomei uma decisão muito séria na minha vida, depois que eu me batizei. Eu falei, eu quero falar de Jesus para as pessoas, eu quero ser a ponte, eu quero que o Senhor me use para levar a mensagem e a palavra para muitas pessoas que precisam de uma mensagem, precisam de uma palavra, de um conforto, em algum dia difícil. E aí, o que aconteceu? O inimigo se levantou contra mim. Então, gente, o que eu tenho a falar para vocês? O mundo espiritual, ele é muito real. acreditem e comecem a orar todos os dias na sua casa, para a sua família, para os seus filhos. Eu contei em outro vídeo aqui, eu vou deixar o link aqui abaixo, de outro vídeo de uma guerra espiritual usando a minha filha. Então, a todo tempo, o inimigo está tentando tocar em pessoas, na sua casa, nos seus filhos, amigos. Então, precisamos nos levantar, estar sempre em oração, porque o diabo não brinca em ser diabo. E também, eu quero te falar, que quando acontecem esses ataques do inimigo, é quando está prestes a acontecer algo na sua vida, quando Deus está querendo te usar, quando algo diferente, você vai conseguir um bom emprego, você vai mudar de país, ou você vai ter um filho, algo grandioso, o Senhor está preparando para você. Então, quando isso tudo está prestes a acontecer, o inimigo, ele se levanta com ira. Então, por mais que você esteja passando, nesse momento, por um ataque, uma batalha espiritual, uma guerra espiritual, não sei como você costuma, né, falar esse termo, mas eu quero te dizer o seguinte, que algo grandioso está a caminho. Tenha paciência, tenha fé no Senhor, porque esses dias difíceis vão passar. Continue em oração, por mais que você não esteja com vontade. Continue orando, abra sua Bíblia, joelho no chão, faça-lhe o seu devocional todos os dias, e clame ao sangue de Jesus, que nenhum mal irá te atingir, por mais que ele tente, ele vai tentar, ele tenta todos os dias, mas ele é um perdedor, ele não vai conseguir. Então, tome cuidado, porque se o inimigo conseguir te deixar com muita preocupação, com muita ansiedade, ele vai estar conseguindo o objetivo dele, que é te tirar do foco, da presença de Deus, que é te tirar ali da fé. Então, não deixe o inimigo conseguir os objetivos dele, continue com fé, continue orando, clamando ao Senhor, e tudo isso vai passar. Fica na paz, um beijo, e até o próximo vídeo.